Meu nome é Cláudio Bezerra, tenho 51 anos de idade, moro no estado do Ceará, na cidade de Aquiraz. Hoje está sendo um momento muito importante na minha vida por estar marcado para sábado o meu batizado. É uma coisa que eu já venho querendo há quase um ano, ou há mais de um pouco de um ano, não tenho quase certeza do tempo. Conheci a comunidade através da minha esposa e da minha filha, que vieram primeiro através de uma colega dela, a Babi. E com isso eu fiquei muito motivado no dia que eu vim conhecer a comunidade, a recepção que eles dão para a gente aqui. E aquilo foi me deixando alegre, aí chegava em casa, aquilo me incomodava, querendo conhecer mais Jesus e tudo. A minha esposa também sempre falando das escrituras para mim. E como um ser humano a gente sempre resiste a algumas coisas. Eu comecei a ficar muito interessado, ela me explicava, começava a ler a Bíblia comigo na mesa. E certo dia eu resolvi vir na comunidade para conhecer. E quando eu cheguei aqui, a recepcionalidade das pessoas muito boa, muito bacana. E eu comecei a realmente vir para o esculto, a alegria do esculto, as mensagens que o pastor Ítalo transmite, outras pessoas, o Tiago, o Christian, transmite boas energias. Então, quando eu comecei a ler as escrituras junto com a minha esposa, junto no esculto, eu comecei a entender melhor o que era Deus. Eu sempre acreditei em Deus, eu sempre sei que tem uma força maior que a gente, que quem criou esse mundo. E quando eu comecei a participar mais, ler mais com meus professores, o João primeiro, depois a Sibélia e o Tiago, ótimos professores, os três, eu comecei a ficar mais leve. E aquilo começou também a me incomodar, para eu estudar mais, conhecer mais a palavra de Deus. E eu resolvi me batizar através das escrituras, né? Eu lendo, lendo, estudando, às vezes eu sento. Tudo bem que às vezes eu tenho um pouquinho de preguiça, mas isso é normal para quem está iniciando. Mas cada dia que passa, parece que me dá mais ânsia de ler mais, de conhecer mais as escrituras. E por isso, hoje eu estou muito feliz, muito mesmo. Só tenho a agradecer ao pastor Ítalo, a Sibélia, o Tiago, o João, a Ana, enfim, a própria minha esposa que me trouxe para cá, com a minha filha. E eu, assim, realmente não tenho palavras para mencionar a felicidade que eu estou sentindo agora. E eu, assim, realmente não tenho palavras para mencionar a felicidade que eu estou sentindo agora.